Hora de falar de casa. A gente fala tanto de moda, né gente? De beleza, de saúde, mas a casa eu acho que ela faz parte também desse universo, porque quando a gente tá com a casa organizada, com a casa bonita, com a casa cheirosa, tudo fica bem. E eu tô numa sala que vocês não têm noção. Eu estou aqui dentro da Carsten, na sala da Trussard. A sala da Trussard, como vocês podem ver, ó, começar aqui pela entrada. Ela é puro luxo, como o produto pede, não é? Então tudo que tem aqui é objeto de desejo. A gente quer assim, ó, a grosso modo estacionar um caminhão ali na frente, botar tudo dentro e sair correndo de tão lindas são as coisas. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Vou começar por essa cama maravilhosa. O produto Trussard, a gente não precisa nem falar, porque ele dispensa qualquer apresentação, porque além de ser um produto muito lindo, ele é um produto que tem um acabamento super refinado. Olhem o que é isso aqui, gente. Gente, tudo que tem aqui na Trussard é de fio egípcio. Tem de 300, de 600 e de mil fios, tá? Então não precisa a gente nem falar nada, porque a gente já sabe que é uma super qualidade. Olhem o que é essa manta aqui, se não é maravilhosa. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Tem peças da Trussard também em promoção. Tem coisa melhor. Isso aqui, ó, eu já levei pra casa. Vocês não têm noção o que é esse cheirinho. Vocês sabem quanto que ele custa? É um Trussard R$65,00. É um presente super bacana pra gente levar pra alguém, né? E com preço muito bom, quando tu quer dar uma lembrança e comprar pra ter em casa, porque tu tem aquele cheirinho assim de riqueza da Trussard. Em casa não tem preço, não é? Vamos olhando mais um pouquinho aqui, ó, todas essas maravilhas da Trussard. Olha essa manta aqui, que chique. Os roupões também de banho masculinos e femininos. Essas mantinhas. Essa manta aqui, ó, vocês não têm noção o que é o toque. Esse conjunto aqui, pra mim, assim, não tem nada mais chique, mais delicado, mais fino. Vocês sabiam que a Trussard também tem uma linha de lenços? E essa linha de lenços, ela é vendida aqui na Karsten também. São lenços pra tu amarrar na bolsa, no pescoço, no cabelo. O lenço tá super em alta, hein? O lenço Trussard, né? É um lixo. Olhem o que é esse conjunto aqui, gente. Fora, também, as toalhinhas de lavabo, que a gente sabe, assim, o carinho que a gente tem que ter com o lavabo, não é? Um lavabo bem arrumado, todo cheirosinho. Ele é um carinho pra quem nos visita, não é uma demonstração de carinho. Então, a Karsten possui esse espaço dedicado pra Trussard, além do bazar permanente lá em cima, além da parte de cozinha, além de todas as coisas lindas que a Karsten tem pra casa. Hoje a gente dedicou o programa aqui pra Trussard. A Karsten fica na Nilo Peçanha. Quem vem do Shopping Iguatemi, passa o viaduto da Carlos Gomes, à direita, passando o viaduto, esquina com a Carvalho de Monteiro, está a Karsten com estacionamento, uma equipe especializada esperando por vocês pra mostrar todas as novidades e as promoções.